A 25 anos, uma semente foi plantada sem saber o tamanho que a árvore ia ter. E foi com muito empenho que essa muda foi semeada e hoje não para de crescer. O que era para ser só um altar para rezar, se transformou num templo de caridade. Uma casa para ensinar o caminho da espiritualidade. Uma antena para nos conectar com a divindade. Um lugar para tocar o coração e nos despertar para a evolução. Milhares de vidas assistidas e uma corrente cada vez mais fortalecida. Muitos por aqui passaram e continuam a passar. E mesmos que não ficaram, ajudaram na construção desse lar. Lar que abriga o povo de Aruanda, que acolhe os filhos de Umbanda, que é imantado no axé e alimentado pela fé. Que acende em nós a chama divina e emana a luz que ilumina. Com a força dos orixás e a sabedoria dos ancestrais. Onde tudo passa a fazer sentido. Onde se acha quem estiver perdido. Onde o cosmos fica mais perto e a dúvida vira o movimento certo. A beleza de seus rituais, a pureza dessa paz, a firmeza desse chão, a certeza no coração. Os ensinamentos que recebo, cada significado que percebo, o trabalho, a dedicação e a energia dessa doação. São as razões para celebrar esse amor que nos faz caminhar. Que essa linda história continue sendo escrita e que as páginas de seu grimório sejam infinitas. Parabéns por existir e obrigado por me ajudar a evoluir. Salve vovó Maria Redonda, que os primeiros filhos vestiu. Salve Exu Sete Calungas, que na corrente os reuniu. Salve o Caboclo do Sol e da Lua, que a missão concebeu. Salve o Templo do Vale do Sol e da Lua. Parabéns pelo jubileu. Salve o Templo do Sol e da Lua.